Irmãos, vou gravar este hino dedicado ao nosso irmão Ezequiel, a nossa irmã Vera, de Catuete, Paraguai, que me presenteou com ensinário em espanhol. Estarei ao lado de meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode tocar Ele tem por mim entreñable amor Amor que não posso expressar Amor que não posso expressar Por nome de Jesus o Senhor me chamou Pois muito meu alma amou Con seu grande amor em mim ser fundou Ele graça e fé me afirmou Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode tocar Ele tem por mim entreñable amor Amor que não posso expressar 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 Amém